A migração é um fenômeno global que toca a todos nós e acreditamos que ela pode contribuir para reduzir as desigualdades. Uma referência direta aos migrantes aparece pela primeira vez nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visando facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas. Estamos certos de que a migração beneficia não só aos migrantes, mas também às comunidades de acolhida. Para isso, buscamos promover e proteger os direitos de todos os migrantes atuando com os governos, a sociedade civil e o setor privado. Hoje, mais do que nunca, trabalhamos para não deixar ninguém para trás.